Tô chegando, chegou, já entrando, olhando e mudando meus planos, o que é que tá rolando? Ele chegou na voadora e o coração tá de no golpe e foi pra lona A cor de mim, minhas bebidas e a farra Só consigo pensar em serenata Se a mara se for prega Me chama de marilha, me dança de balcão Meu show, agora é só mais de violão Assim debaixo da janela, jantar a luz de velas Agora é por bolsinha, por bolsão Eu sei que é breve Me chama de marilha, me dança de balcão Meu show, agora é só mais de violão Assim debaixo da janela, jantar a luz de velas Agora é por bolsinha, por bolsão Eu sei que é brega Eu sou brega com muito orgulho em vocês Ele chegou na voadora e o coração Tadinho no golpe foi pra lona A cor de mim, minhas bebidas e a farra Só consigo pensar em serenata Se a mara se for prega Me chama de marilha, me dança de balcão Meu show, agora é só mais de violão Assim debaixo da janela, jantar a luz de velas Agora é por bolsinha, por bolsão Eu sei que é brega Me chama de marilha, me dança de balcão Meu show, agora é só mais de violão Assim debaixo da janela, jantar a luz de velas Agora é por bolsinha, por bolsão Eu sei que é brega Meu show, agora é só mais de violão Assim debaixo da janela, jantar a luz de velas Agora é por bolsinha, por bolsão Eu sei que é brega Meu Deus do céu, que lindo!